Depois do surgimento de algumas dúvidas referente ao agendamento para receber atendimento no Centro de Saúde da Mulher, a diretora Gessiane Loubak esclarece como funciona o processo de encaminhamento. O atendimento aqui dentro do Centro de Saúde da Mulher, mais conhecido como Clínica da Mulher, como os nossos munícipes conhecem, ele é um atendimento secundário, especializado. Todo atendimento aqui dentro, ele funciona através de agendamento. Seja exames de ultrassom, com urologista, que acontece através da regulação ali na Secretaria de Saúde, ginecologista, médico obstetra e também pediatra. Se faz necessário dentro do nosso atendimento um encaminhamento médico. A porta de entrada, ela sempre vai ser a UBS, a Unidade Básica de Saúde. Então, é preciso, de fato, que esses pacientes procurem primeiro a Unidade Básica de Saúde acontece de ter algumas situações de emergência, esse paciente ele vai à UPA. E o profissional, o médico clínico que o atender, tendo necessidade, vai estar encaminhando. Quase sempre acontece, por exemplo, as nossas enfermeiras estão encaminhando as pacientes a ginecologista. Porque ela já coletou um preventivo, já fez aquele primeiro atendimento e aquilo não pode ser resolvido dentro da UBS. Precisa de uma especialização, um serviço especializado. Então, encaminham para o médico e o ginecologista. E, da mesma forma, ao pediatra, ao urologista, ao obstetra, hoje as gestantes de alto risco são atendidas aqui dentro da Clínica da Mulher também. Hoje nós temos um pediatra atendendo aqui dentro na segunda, terça, quinta e sexta-feira. Ele teve 15 dias de férias, inclusive vai estar até quinta-feira. E sexta-feira, dia 17, retorna os atendimentos. Nós só temos esse profissional atendendo pediatria aqui dentro do Centro de Saúde da Mulher. Até uma mãe que foi duas, três vezes na UPA, a criança não foi encaminhada para um médico pediatra, é um especialista e ela vem aqui querendo esse serviço à criança. E a gente compreende. Se eu fosse mãe, eu ia procurar um pediatra. E existe essa preocupação, é compreensível. Porém, para a gente manter a organização do nosso atendimento, como a gente só tem um profissional, para a gente até fazer essa triagem, essa condensação de atendimentos, se faz necessário sim esse encaminhamento médico. E é importante, porque o médico que atende hoje na UBS, ele já vai fazer esse encaminhamento com os dados do paciente, com uma descrição da problemática. Isso já facilita, esse médico já vai encaminhar com, se for necessário, com um exame de ultrassom, já com resultado, já vai encaminhar com vários exames de sorologia, exames de sangue. Isso facilita o atendimento aqui dentro. Por quê? Às vezes a mãe vem para esse primeiro atendimento aqui dentro da clínica da mulher, sem esse encaminhamento, e aí ela vai consultar, o médico vai solicitar todos os exames, da mesma forma que talvez o médico da UBS iria solicitar. Aí ela vai ter que fazer um retorno. A problemática não se resolve na hora. Por quê? Nós não temos aplicação de medicação aqui dentro da clínica da mulher. É literalmente um atendimento ambulatorial. É literalmente um atendimento de consulta com o médico especialista, aquela coisa mesmo de consultório. E infelizmente a gente não tem mais do que isso para estar oferecendo.